Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixa seu likezinho aqui, seu joinha, não custa nada, se inscreve no canal, você está buscando conteúdo do Warframe aí no Google, no YouTube, cai no meu canal, cai no meu canal, cai no paraquedas aqui, rapaz, tem vídeo todo dia aqui, tá, e estamos com uma série especial chamada Hard Baby Frame, aí você está começando a jogar, tem uma série aqui, tá, você clica aí em início, no meu canal aqui no YouTube, vai ter ali Baby Frame, vai lá que você vai ser feliz, tá, então a gente vai continuar aqui, liberando os planetinhas, eu estou aqui com o Naidos, vamos só olhar qual é o planeta, bom, eu confesso que eu nunca, eu nunca joguei muito com o Naidos, tá gente, talvez eu comente alguns erros aqui, eu sei mais ou menos o princípio, mas, tá, agora, o que eu vou ter que fazer, jogar com todos os personagens, né, então assim, muitos deles estão começando a aprender, então assim, vou montar uma build, tive que usar duas formas, não consegui fazer menos que isso, tá, vou clicar aqui, tá vendo, pra deixar, tá vendo, ó, sistema origem, né, que é ser o normal, e o sistema, o percurso de aço, tá, olha, nível dos inimigos 100%, o legal que tem aqui, tá vendo, ó, 100% de chance de drops de recurso, mais 100% de chance de drops de mods, isso é interessante, tá vendo, ó, então o pessoal está perguntando pra mim, mas vale a pena por quê? Por causa disso aqui, ó, tá vendo, ó, tem mais drops de recursos, mais drops de mods, tá, então vale muito a pena você estar fazendo isso aqui, show? Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai liberar aqui em Vênus, tá, tamo aqui, ó, tamo em Vênus aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro pra defesa, tá, e vou explicando, depois eu volto pra build, vamos fazer um pouquinho inverso agora, porque eu não sei se vai dar certo, né, então pra não passar vergonha, né, que assim, se eu morrer agora, né, eu tenho que ir lá, vou mudar a build, então vou tentar fazer aqui, ó, tive que usar aberto, opa, vou deixar aqui solo, né, então a ideia é assim, fazer solo, não por questão de ser mais difícil, não, não, Tem defesa móvel também, né, mas eu vou seguir aqui primeiro aqui, ó, o que é isso aqui? Interceptação, uuuh, tem defesação, eu tô pensando com o mesmo botão, vai, vamos fazer primeiro isso aqui, ó, vamos lá, ai meu Deus, defesa, é uma facção corpos, né, mas deixa o likezinho aqui, né, vamos tentar, né, ó, facção corpos, ah, bom, faz a gente, vamos usar build pra vocês, vamos lá, vai, se não der certo, porque eu tô pensando aqui como eu tinha que fazer, né, bom, vamos fazer aqui um resuminho rapidinho, só na build do Nairos, Aqui você já, a Celtra, tanto essa arma aqui, você vai ver nos vídeos anteriores, assim, tô aí, elas, não mudei nada aqui, tá, vamos só pra build do Nairos, vamos fazer primeiro o que que ele tem, ó, primeiro assim, ó, roupe o chão com o crescimento de fungos, poderoso que rouba a energia de cada inimigo atingindo a cada 5 inimigos, a cada 5 inimigos atingidos a infestação sob mutação, fazendo com que a sua força destrutiva seja multiplicada, então vai ter tipo um stackzinho ali, tá bom, ó, custo 40, dano, 3 e 20 e comprimento 28 metros, 28 metros tá bom, ó, é uma boa distância, a gente tem o que? A larva, tá, invoca uma cápsula de nascimento, que enrompe com tentáculos, que se agarra aos inimigos e suga para si mesmo, bom, ele, tipo, vai ser a nossa defesa lá, ela é a nossa defesa lá, né, duração 9 segundos, hum, essa duração aqui poderia te aumentar um pouquinho, né, mas vamos tentar ver o que ele vai fazer lá, o que mais temos aqui? O terceiro, vincule-se a um alvo de conexão, parasita, quando considerado de um aliado, tanto hospedeiro quanto naidos, tem a sua força e habilidade aumentada, inimigos interligados recebem alguns dos danos atingidos, bom, então o terceiro eu vou ter que usar para poder ficar vivo, então lembra, 3, clica no inimigo para poder ficar vivo, e o quarto, vermes famintos atacam os inimigos próximos, se alimentando até que eles sejam atingidos com virulência, e explodam com infestação, os vermes se beneficiam da mutação em cada inimigo, bom, na prática, eu tenho que usar um, né, para gerar um stackzinho, o 2 para puxar os bichos, 3 eu junto lá, jogo num bicho para não morrer, e tendo um ponto assim, ó, eu preciso de stack, tá vendo, né, curso de montes de adaptação, tá vendo, ó, curso dos montes de adaptação 3, tá, beleza, tá, então o que a gente fez aqui, ó, coloquei um energize e um grace, mas ele, ele não usa, ele não usa banana, né, vou deixar aqui, por enquanto, tá, o que eu fiz assim, deixei aqui, ó, tem duas formas, tá, o que a gente fez aqui, ó, para não tocar de polaridade, não tem nem como trocar aqui, tá, senão vai faltar alguma coisa aqui, vou deixar aqui, vou usar minha milizinha, tá, ó, se o charge, com power drift, tá vendo, porque eu deixei com mais um pouco de força, bem que a força aqui não vai ser tão eficiente para a gente, né, porque eu quero só defender, não quero matar, o que eu poderia fazer lá, eu não tenho nada que poderia substituir assim, que vai me deixar com mais, tem mais alcance aqui, ó, para dizer, interessante tirar o intensify, porque também me deu de força, tá vendo, ó, o que eu posso fazer com alcance aqui, ó, e eu poderia ter isso daqui, tá, porque eu tenho alcance 175, eu não preciso muito de dano agora, eu vou tentar fazer uma de alcance aqui, gente, vamos substituir um pouco, não, alcance, alcance, vixi, eu não vou ter muito alcance, tá bom aqui, viu, talvez eu mude aqui um pouquinho, ó, tá, porque assim, os bichos são muito fortes, minha magia não vai matar eles, então ali, eu vou deixar isso aqui, ó, alcance, tá, porque realmente minha magia não vai dar, não, deixa eu pôr, aqui, ó, 50% de dano de companheiros inimigos afetados por efeito de corte, mais 50% de dano, interessante, minha arma tem corte, né, então eu vou bater mais, na minha milizinha, né, 2-fiber, adaptation, acho que seria isso aqui, tá, gente, vou até mudar pra cá, vamos colocar um alcance aqui, ó, vou mudar esse nome aqui, ó, vou colocar aqui alcance, não é o perfeito ainda, né, porque como ele é defender lá, aqui eu poderia deixar com um pouco mais de alcance, eu tenho aqui o Naramon, da vida, acho que tem aqui alguma coisa que possa, pra ajudar a puxar, né, duração, alcance, não, o extender, alcance, tá vendo, ó, e seria interessante eu usar, mas aonde, sabe assim, aonde, ele tem oito, poderia até colocar aqui, ó, tirar aqui, ó, ó, tá vendo, aí sim, tá vendo, ó, acho que agora ficou bacaninha, né, alcance, não tenho força, minha força tá negativa, vai ser isso aqui, ó, o que acontece, se eu deixar esse bicho bater lá, eles vão bater muito forte, e aquele meu 1 também, ele vai tá mais longe, né, seja que Deus quiser, vamos lá, gente, vamos ver, na prática tá assim, né, vamos lá, na teoria, né, vamos ver, deixa aqui, vamos lá, de novo em Vênus, e vamos lá, terceira, 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 né, hum, é, meu Deus, level 103 a 108, hum, vamos ver, bom, o que eu preciso fazer, o Naidus, ele não consegue colocar aquela, aquela, naquela, poxa, duração também seria interessante nessa build, né, a duração ali, bom, se eu tiver bastante mana, eu consigo ficar puxando eles rápido, 10 segundos, dá pra brincar com 10 segundos, eu vou apertar esse aqui, porque assim, de qualquer maneira aqui, ó, pronto, o que eu tenho aqui já vai dar, né, eu vou pôr só uma bolachinha de mana aqui, só porque ele já não precisa de muito, tá vendo, ó, é pouquinho aqui, tá vendo, ó, 105, só mais pra deixar cheio, vamos lá, mais um pouquinho, aí, mais um pouquinho, só pra poder finalizar lá, né, se o bicho pegar, a gente põe uma proteia, tá, vamos lá, é em cima, né, opa, também é em cima, tá um pouco mais interessante pra mim, ó, aqui eu, pelo menos, tenho um pouco mais espaço, eu tenho mais segurança aqui, tá vendo, né, deixar eles chegarem aqui, é melhor que a defesa de entrar lá embaixo, aqui pelo menos, eu tô no alto, eu tenho que apertar um aqui, ó, e acertar em um bicho desse, tá vendo, tá vendo, eles, vou virando ali, você que alcança ali, deixa eu fazer isso aqui, ó, um, beleza, um aqui, ó, vixi, vou puxar isso aqui, ó, nossa senhora, peraí, nossa, peraí, agora eu posso pôr 4, ó, rapaz, vixi, olha daqui, o 2, rapaz, olha lá, tá vendo que eu tô dando estacana, ó, 2, 2 de novo, uh, acho que vai dar, ó, vamos ver, tá vendo, ó, o que eu tô fazendo, gente, eu tô jogando 2 aqui, ó, e 1, pra dar stack, vem, ó, 31, 32, 33, 34, olha lá, e deixei esse bicho como escravo aqui, ó, ó, 2 de novo, vou puxar os bichos, tá, que eles estiverem muito longe lá, tô apertando 1 aqui, ó, pra dar stack, ó, ah, não, isso aqui dá um dano lascado, esse bicho dá, hein, 2 de novo, bom, tá legal aqui, hein, eu só tenho que acompanhar fazer 1 aqui, ó, pra dar stackzinho, dá melhor, 4 aqui, uh, bom, tá, 2, é, dá pra fazer, eu não tenho muita prática com o Naido, gente, mas, rapaz, é que eu tô gostando do Naido, o que que eu joguei, ó, o bicho que ficou escravo aqui, ó, ele tá bem tankudo, ó, tá com 97 ali de stackzinho, entendeu, 2 de novo, oh, o Wain, foi, moooossss, eu não sabia que eles tavam tão bom assim, gente, eu confesso que eu joguei muito pouco com o Naido, muito pouco, mas ficou legal, rapaz, olha só, vou pôr aqui o 2, ah, tem que falar mais perto dos bichos, né, verdade, ó, eu tô com 11, vezes x aqui, eu não sei nem quanto que eu tenho aqui, se eu matar o bicho, tem que ir lá embaixo, ó, ah, esse aqui, ó, ele aguentou, ó, aguentou porrada, vamos lá, de novo, deixei o bichinho aqui, tá com, oh, duração, acho que seria legal também, descer na build, hein, não, vou fazer uma subida aqui, força e duração, oh my god, ai, a nave, a nave maledita, me dando dano, ó, o que posso ajudar aqui, isso aqui, né, 2, ai, 1, 1, 1, 1, o 4 aqui, é que essa nave, vai subir aqui, gente, 1, 1, 2, 2 jogou ali, pegar um bicho, um 3 ali, ah, precisar de um bicho deles, 1, 1 aqui, pra defender, uff, ai, cai, não é pra cair não, vamos lá, vou colocar o 2 aqui de novo, pegar um bicho desse aqui, 3, 3, 3, 3, 3, cadê, cadê, aqui, ó, pega o bicho aqui lá, aquele lá, tá na aula ali, pegou, tá, vamos lá, 1, 1 de novo, 2 aqui, uff, aí, 1 de novo, uff, uff, dá for, meu, eu tirei a força, e o 1 tá batendo pra cá, não, uff, 2 aqui de novo, rapaz, eu vou brincar muito de nada, eu gostei do nada, rapaz, cadê, 1 aqui, 1 de novo aqui, 2, ele, meu, ele tá dando um monte de dano, e ele tá aguentando os danos, rapaz, olha isso, o 4 aqui, vamos lá, 1 de novo, uff, peraí, o 3 sabe, né, 2, eu vou, pôr o 2, ó, tá vendo, e aperto um ali no meio, aquele bagaço ali, olha só o dano aqui, dá dano, ele tá com a força negativa, tá matando esses bichos, tá ali, gostei, gente, gostei, vou fazer algumas sobrevivências, chuchuquinha, você tá aqui, esqueci de você, eu gostei disso aqui, gente, ó, ó, eu tô com, eu não sei quanto tem esse stack aqui, peraí, peraí, você com o mato? Nossa, minha arma tá muito, não tá muito boa ainda não, como esse aqui, ó, aqui, já dá pra bater mais, ó, a minha nuca, tá vendo? Pode não, filho, aí, mas, cadê o outro lá? Fala chuchuquinha, mata, mata neles, ó, aqui, aqui tá um pouquinho mais complicado, aqui no meio, tá, eu tenho que fazer o que? Eles virem aqui, ó, eu não sei quanto tem que eu tenho, tá vermelho, tá vendo, isso aqui, ó, não sei se você marcou, eu quero, tem pole 2 aqui, quando tiver bastante bicho aqui, entendeu? Eu comecinho, você tá o osso aqui, mas o negócio se aguentou, né, o tranco, né, vamos lá, 2, puxou eles, 1, 1, 1, jogo 4 aqui, vou pegar 3, um desses bichos aqui, não sei o que eu tô perdendo aqui, perdi, ah, acho que eu morrei ali, 1 de novo, 2 aqui, 2, 1, 1, 1, de novo, ai, meu chuchuquinha, morre não, não, vou fazer aqui, não se eu tinha, chuchuquinha morre não, ai, chuchuquinha, esqueci de você, aqui, de novo, 2, opa, 2, aí, 1, 1, de novo, 2, 2, 1, 1, peguei bastante bicho agora, tô perdendo 1 aqui, ó, dá pra matar com a magia, se eu não posso esquecer, tem que colocar o 2, senão o negócio não vai muito dano, tá vendo, e 1, ah, por exemplo, se eu pegar mecânica, 1 é pra dar uns stackzinhos, tá vendo, gente, o 4, pode ser do 4, 4 dá, 2, puxar eles, e 1 ali, apertar 1 de novo, 1 de novo, 1 de novo, posso usar o Manuco, né, tá, pode não, o negócio tomou muito dano ali, tá, cadê o negócio, pode bater lá, caramba, o bichinho, aguentou, bom, eu acho que eu entro mais uma ordem, gente, vamos ver, eu só não posso tomar, oh, vai ter mais dano, ah, esse aqui fica aqui, interessante, enquanto ele tá preso aqui, ah, tem 15 segundos, vou deixar ele acabar, sabe por quê? pra dar tempo do, da defesa aqui em cima, recuperar, porque tomou muito dano, tá vendo, enquanto isso, ele fica ali, ó, sendo meu escravo, é, gostou, né, de bater nos bichinhos lá, né, 2 segundos, e morreu, beleza, eu tenho um stack aqui, quando eu for agora, eu vou apertar o 4, eu vou apertar o 4, e o 2, cadê? espera ele chegar ali, mais próximo, vamos lá, vou apertar o 4 aqui, vou apertar, ó, vou apertar o 2, nem tem ninguém, eu fui muito, 2, aí, 1, 1, 1, de novo, ai, essa nave maldita, meu, ela, ela tá aqui, olha lá, de novo, isso aqui, eu não tô esperando que vai ser essa nave, não, vamos lá, 2, ai, 1, 1 pra dar stackzinho, 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 pego 3 aí, algum bicho isso aí, tá, minha, meu negócio tá tomando muito dano, né, 2 de novo, 1 de novo, 1 de novo, 2 aqui, vamos lá, 1, 1, 1, é, eu espero, é, acho que tinha mais habilidade aqui, 4, 4, não bate o meu negócio não, 2, o 2 tem que estar sempre ativo, se não, esse bicho, ele arrebenta com o negócio ali, ó, peraí, de novo, opa, 2 aqui, eu não sei onde que tá o bicho, 1 ali, ó, o Anucro, ó, tá puxando, ó, ah, é o mais fácil, o Anucro, gente, beleza, tem 25 segundos, que é pra mim a coisa recuperar, se eu for de mais de mana, sabe o que eu vou fazer aqui, não precisaria de mana, né, mas eu vou jogar uma bolachinha aqui, ó, tô com 114 de mana, vou pôr mais uma bolachinha aqui, ó, só pra encher aqui, tá vendo, enquanto o negocinho se recupera, gente, o Nardis é interessante, olha que eu tô fazendo uma, olha que ele assim, pra sobrevivência, ele ia ser muito bom, pra defender aqui, o que aconteceu aqui, eu tenho que me preocupar com isso aqui, com essa base aqui, oxi, é suicida o bichinho mesmo, aqui já vou conseguir fazer o que, usar o 4 aqui, é que o Anargo tá me arrebentando, um pouco, 4, beleza, se eu chegar mais perto, vou apertar o 2, vou até me achar um lugar aqui, 2, 1, 1, apertar o 3, ó, no meio daquela bagaça ali, 1, 1, de novo, 1, de novo, ali, 2, de novo, opa, tem um bicho aqui, tá sendo aqui, isso aqui não é bom, 2, aí, 1, 1, ó, aqui, 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 ó, tá bom, uma no cor, 2 aqui de novo, 1, de novo, 1 aqui, aquele rolo todo ali, vamos lá, olha só, rapaz, o Anuco tá matando, matando bem, 2 aqui, ó, isso aqui não pode entrar aqui, vai pra lá, vai pra lá, peste, não vem aqui não, 2 de novo, ai, 4, 4, 1, 1, 1, de novo, vou 3 aqui no meio desse rolo, olha o que tem aqui no meio, ai, rapaz, eu vou ter peço aqui, isso aqui vai ter que ser meio escravo, é isso, não, isso aqui tem que ser meio escravo, você, aí, você, se voltar lá não precisa, 2 aqui, 2 aqui, cadê o 2, peraí que eu acho que o Anuco tá aqui, vai destruir o meu negócio não, cadê, tem mais um aqui, vai, esse bicho aqui vai apanhar, vai, 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 toma, 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 esse aqui, ufa, tem mais um aqui ainda, não tem esse aqui, peraí, vou pôr o 4 aqui, o 2 aqui, não tem mais, tem que calcular o bicho, puxou ele, ufa, um aqui de novo, rapaz, esse 1 é muito forte, olha só mais forte que minha arma, rapaz, ele precisa de arma, bom, só tem esse bichinho aqui, gente, o Nidus é legal, deixa o likezinho, é quase que eu tô aprendendo a jogar ele aqui, não leva os meus, esse aqui, eu vou fazer sua sobrevivência com ele, esse aqui eu tenho isso pra acabar, qual você vai fazer? falta 20 segundos, vou afiar minha lâmina aqui, estou destacando, 12, vou apertar o 3 aqui pra atirar, o negócio vai tomar uma porrada aqui, lá pra baixo, aí mesmo, eu e você, o X1, aí, tá aqui mesmo, vamos fazer isso aqui, pronto, olha, ele deu um modzinho, e vamos extrair aqui, rapaz, eu gostei do Nidus, rapaz, começa que eu jogo muito pouco com ele, mas assim, vai, vai que dá jogo, acho que muita sobrevivência com ele, vai ser muito legal, gente, que bicho é muito tanque, você estacou ali, sempre prepara pra fazer uns videozinhos por isso, acho que na sobrevivência, você viu que eu tirei um pouco aqui, porque eu tirei um pouco aqui a força, né, mas eu estou, mesmo, mesmo que eu tirei um pouco aqui a força, e ele ficou muito forte, cara, ele ficou muito forte, e olha só que eu tirei a força dele, ele ficou forte pra caramba, gente, né, ó, porque eu coloquei aqui, tá vendo, olha só, eu tirei a força dele, que a gente colocou, né, não colocou nada mais, hum, ficou legal, ficou legal, ficou legal, ficou legal, o mesmo sistema de força, imagina, eu posso tirar o alcance aqui, né, porque me deram é puxar os bichos lá, mas os bichos não estavam batendo naquele negócio, né, mas, é, dá pra brincar, gente, tá, que é o seguinte, e a arminha aqui, vamos deixar aqui, ó, só o finalzinho do vídeo, tá, e essa arma tá boa, gente, tá boa, tá, vamos, deixa o likezinho, seu joinha aqui, e, bora brincar com o Nydis, rapaz, que ele é muito legal, tem vários vídeos meus explicando aonde farmar, eu não sabia que ele era tão bom assim, confesso que eu tô, tô começando a aprender um pouquinho dele agora, mas o bichinho é bom, eu, ó, mudou meu conceito sobre ele, viu, o bicho é, é bom, aí pra mim, pessoal, até mais pessoal, valeu, e bom jogo pra vocês aí, e deu certo, hein, na primeira rufa, ainda bem, pode estragar o vídeo, falou pessoal.